A igreja pode dar uma glória a Deus bem forte pela vida do meu nome, aleluia, passa aqui A igreja pode dar uma glória a Deus bem forte pela vida do meu nome, aleluia, passa aqui A igreja pode dar uma glória a Deus bem forte pela vida do meu nome, aleluia, passa aqui A igreja pode dar uma glória a Deus bem forte pela vida do meu nome, aleluia, passa aqui A igreja pode dar uma glória a Deus bem forte pela vida do meu nome, aleluia, passa aqui